Zacarias, capítulo 9 Esta é a mensagem de Deus, o Senhor. Ele anuncia que a terra de Adraque e a cidade de Damasco serão castigadas. Tanto as cidades da Síria como as tribos de Israel são do Senhor. A cidade de Amate, que fica perto daquelas cidades, também é do Senhor. E as cidades de Tiro e de Sidon, com toda a sua cultura, também são dele. O povo de Tiro construiu fortalezas para se proteger e amontoou tanta prata como se fosse pó e tanto ouro como se fosse lama. Mas o Senhor vai levar tudo embora. Ele jogará no mar as riquezas de Tiro e a cidade será destruída por um incêndio. Quando os moradores da cidade de Asquilom souberem disso, ficarão com medo. O povo de Gaza também vai sofrer muito e o povo de Ekron perderá toda a esperança. O rei de Gaza morrerá e Asquilom ficará sem moradores. Mestiços morarão em Asdote. O Senhor diz... Eu vou humilhar esses filisteus orgulhosos. Não vou deixar que comam carne com sangue e nem qualquer outra comida em pulho. Os que sobrarem desse povo serão meus e farão parte da tribo de Judá. Os moradores de Ekron também farão parte do meu povo, como aconteceu com os rebuseiros. Vou defender o meu povo dos seus inimigos e não vou deixar que os exércitos deles invadam a minha terra. Nunca mais haverá um chefe cruel dominando o meu povo, pois eu tenho visto como ele tem sofrido. Alegue-se muito o povo de Sião. Moradores de Jerusalém, cantem de alegria, pois o seu rei está chegando. Ele vem triunfante e vitorioso, mas é humilde e está montado num jumento, num jumentinho, filho de jumenta. Ele acabará com os carros de guerra de Israel e com a cavalaria de Jerusalém. Os arcos e as flechas serão destruídos. Ele fará com que as nações vivam em paz. O seu reino irá de um mar ao outro e desde o rio Eufrates até os fins da terra. O Senhor Deus diz... Moradores de Jerusalém, eu fiz uma aliança com vocês que foi selada com sangue. Por isso, vou tirar o seu povo do cativeiro, daquele poço sem água. Prisioneiros, voltem para a sua fortaleza. Voltem todos os que ainda têm esperança. Os vou lhes dar duas vezes mais bênçãos do que os castigos que vocês receberam. Vou usar Judá como arco de guerra e o povo de Israel será as flechas. Os homens de Jerusalém serão a minha espada e com ela vou fazer guerra contra a Grécia. O Senhor aparecerá sobre o seu povo e atirará as suas flechas como se fossem relâmpagos. O Senhor tocará a corneta e avançará no meio das tempestades do Senhor. O Senhor Todo-Poderoso protegerá o seu povo. Eles derrotarão os soldados inimigos e destruirão as suas armas. Beberão o sangue dos inimigos como se fosse vinho. E ficarão cheios com uma taça de vinho quando é derramado em cima do altar. Naquele dia, o Senhor salvará o seu povo como um pastor salva as suas ovelhas. Eles brilharão no seu país como pedras preciosas numa coroa. Como será bom e belo esse país. Haverá trigo e vinho com fartura. E os moços e as moças crescerão fortes e bonitos. Tchau. 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 Amém.